Boa noite galera, a partir de agora você vai dançar com o repertório mais atualizado do Piauí Agradecer a presença de toda essa galera maravilhosa A partir de agora você vai dançar porró Iremados Teclados Galera da Comproduções Aquele abraço Ai meu Deus O papai não dispensa Vem que o papai pega Binho de coca, eu mole pro papai O papai não dispensa Eita borrosa Olha a pegada do suí, velho Agradecer a galera do sonho Darlan Gravações Aquele abraço Sexta-feira eu vou cair na barra Eu toco tudo, não dispenso nada Binho de coca, eu mole pro papai Se quiser é só chama aqui O papai não dispensa O papai não dispensa A galera da pedra do bocó Aquele abraço O papai não dispensa O papai não dispensa Me roube em boca, eu mole pro papai O papai não dispensa O papai não dispensa Vem que o papai pega Me roube em boca, eu mole pro papai O papai não dispensa Bora balançar, bora balançar É o repertório mais atualizado de Castelo do Piauí Carlinhos CD gravando tudo ao vivo De esta feira eu vou cair na barra Eu roube em boca, eu não dispensa nada Me roube em boca, eu mole pro papai O papai não dispensa O papai não dispensa Vem que o papai pega Me roube em boca, eu mole pro papai O papai não dispensa Bora balançar, bora balançar Eita porrozão Vai, vai, vai Galera massa de São Pedro E a linha tá aqui com todos vocês fazendo essa caixa bonita Bora balançar, bora balançar Eita porrozão Bora balançar, bora balançar Aí vai o recado com os amigos que no pé Que me cuide, me carrega Que me cuide, me carrega Aí vai o recado com os amigos que no pé Que me cuide, me carrega Que me cuide, me carrega Galera de Beneditinos Galera no canto do pau Vai tirar abraço Eita porrozão Bora balançar, bora balançar Chegou o fim de semana Eu vou cair da zoeira Só para o segundo-feira Só para o segundo-feira Chegou o fim de semana Eu vou cair da zoeira Só para o segundo-feira Só para o segundo-feira Bora balançar Chama na bota Chama na bota Eita porrozão Aciona Meu parceiro Anderson Obrigado pelo convite, Anderson Vai, vai Aí vai o recado com os amigos que no pé Que me cuide, me carrega Aí vai o recado com os amigos que no pé Que me cuide, me carrega Que me cuide, me carrega Galera da Coproduções Aqui abraço Eita porrozão Chegou o fim de semana Eu vou cair da zoeira Só para o segundo-feira Chegou o fim de semana Eu vou cair da zoeira Só para o segundo-feira Só para o segundo-feira Bora balançar Bora balançar Eita porrozão Assim ó Vinha, vinha, vinha Bora mais uma Vinha, vinha Tira o pé do céu Eu trabalhei Durou a semana inteira E será na sexta-feira Só para ver o papo Nossa razão Pode morrer a sertaneja E tá com a cerveja No jogo do principal Eu vou cair, eu vou Reboçar Tá chegando a sexta-feira Pronto pra barriar Eu vou zoar, eu vou Eu vou zoar Seu garçom tá carregalado Foi o tubo nesse par Bora balançar, bora balançar Tarlão, cê negra Vamos tudo ao vivo Olha meu rei Eu sou um bebê Toca do que bateu Tenho a vida embagaçada E gosto de barrear Por seu canto Quero me amendar Quando me ameaça É todo o dono de bar Eu vou zoar, eu vou Eu vou zoar Tá chegando a sexta-feira Tô novo pra barriar Eu vou zoar Eu vou zoar Seu garçom tá carregalado Foi o tubo nesse par Vai descendo, vai trabalhar Eita, vou rozar Alô, Toníris Vem nome de Davina Tô aqui, luxo Bora balançar, bora balançar Assim, ó Vinha, vinha Olha a pegada no seu líder Eita, vou rozar Eita, vou rozar Eita, vou rozar Eita, vou rozar É iroma dos pecados Ao fim E a senhora Aperta o play começou O iroma vai jogar Se tu quer dançar Se tu quer dançar forró Então se jogar Aperta o play começou O iroma vai jogar Se tu quer dançar forró Então se jogar E a sovinha rebola Na frente do quarenta Deixa a play bota da louca Quando desce até o chão E a sovinha rebola Na frente do quarenta Deixa a play bota da louca Quando desce até o chão Então rebola, rebola, rebola o portão Então rebola, rebola, rebola até o chão Então rebola, rebola, rebola o portão Então rebola, rebola Na frente do quarenta Aperta o play começou O iroma vai jogar Se tu quer dançar forró Então se jogar Aperta o play começou O iroma vai jogar Se tu quer dançar forró Então se jogar E a sovinha rebola Na frente do quarenta Deixa a play bota da louca Quando desce até o chão E a sovinha rebola Na frente do quarenta Deixa a play bota da louca Quando desce até o chão Então rebola, rebola, rebola o portão Então rebola, rebola, rebola até o chão Então rebola, rebola, rebola o portão Então rebola, rebola o portão Então rebola, rebola na frente do quarenta Essa é sucesso, viu? Só me ir amar, vai E assim, acabou logo a visão do que eu não tenho namorado Tago ciúme, tago ciúme, pega na mão e assume Tago ciúme, tago ciúme e pega na mão E o seu tempo tá passando e tu não como atitude Vou ter que ativar o meu modo luz E feito um tapa na cara, esse é rata esperta Ver se não fica mais grande e receba de direta A minha dica de favorito é o sabor de sereia Se não for bem de luz, vai, cala a boca e beija Eu já tô avisando que eu não tenho namorado De mim, de mim, pode descer pra de mim De mim, de mim, pode descer pra de mim Eu já tô avisando que eu não tenho namorado Chama, chama, chama De mim, de mim, pode descer pra de mim De mim, de mim, pode descer pra de mim Tago ciúme, tago ciúme, pega na mão e assume Tago ciúme, tago ciúme e pega na mão E o seu tempo tá passando e tu não como atitude Vou ter que ativar o meu modo luz E feito um tapa na cara, essa é rata esperta Ver se não fica mais grande e receba de direta A minha dica de favorito é o sabor de sereia Se não for bem de luz, vai, cala a boca e beija Eu já tô avisando que eu não tenho namorado De mim, de mim, de mim, pode descer pra de mim De mim, de mim, de mim, pode descer pra de mim Eita, porrazão Chora, pegada Bora balançar, bora balançar Olha a pegada do sininho Eita, para de porra Bora balançar, bora balançar Assim, ó Olha a pegada do sininho Eita, vai, 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 vai Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu venho chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu venho chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Isso que eu não falo nada E hoje vai rolar briga Quando eu venho chegar em casa Chegar em casa Chega o pé cheio dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo dela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu venho chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu venho chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Bora balançar, bora balançar Bora balançar E ainda vai nos teclados ouvir você Tá você degravando tudo ouvir Chamo ela da batalhada Uau, 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 uau Da boca da minha mulher E isso que eu não falo nada E hoje vai rolar briga Quando eu venho chegar em casa Chegar em casa Galera do canto do pau d'arca Aí ó Vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo dela Ela não larga eu Galera da cor Produções de Beneditinos E quando eu venho chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu venho chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Bora meu parceiro Anderson Bora meu parceiro Chico Gago Mercadoria com nota Ai meu Deus Alô professor Ribamar Vereadora Luísa Marques Vinha, vinha Vem, vamos lá Assim ó Olha o pinicato do rei Olha o pinicato do rei Olha o pinicato do rei Todo mundo tô fazendo pinicato do rei Olha o pinicato do rei Olha o pinicato do rei Todo mundo tá fazendo pinicato do rei Eita, para de porra E o Chico tá em salão Assim ó Olha que o véi voltou O véi voltou O véi voltou E tá no meio do salão O véi voltou O véi voltou O véi voltou E ninguém segura mais não Vai Olha o pinicato do rei Olha o pinicato do rei Olha o pinicato do rei Todo mundo tá fazendo pinicato do rei Olha o pinicato do rei Vai Olha o pinicato do rei Olha o pinicato do rei Todo mundo tá fazendo pinicato do rei O pinicato, pinicato, pinicato Ele não vai não No pinicado, 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 é gostosinho No pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei No pinicado, pinicado, pinicado No pinicado, pinicado, é gostosinho No pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Alô, Raimundo Mendes Eita, porra, já Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Todo mundo tá fazendo me ligado, velho Bora balançar, bora balançar Beleza, galera? Que alegria estar aqui com todos vocês Fazendo essa festa bonita, tá bom? Mandar uma loucinha especial, um beijo no coração De toda essa galera maravilhosa Agradecer meu parceiro Darlan CD Gravando tudo ao vivo, tá bom? Abraçar o vereador Cleanto, tá bom? Meu amigo professor Ribamar A galera lá de Beneditinos Vereadora Luísa Marques, né? Aquele abraço Bora balançar, que é a pegada mais segura do meu Piauí Amar os teclados ao vivo Fazendo a decadência, tá bom? Mais uma vez aí, agradecer a presença De toda essa galera maravilhosa, tá ok? Galera, show de bola Bora balançar, bora balançar Vinha, vinha, vinha Um, dois, três Eita, boa Galera da Pedra do Bocó Assim, ó O Zinhaço do Bocó Quebrou 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 o Zinhaço do Bocó Olha o velhinho no meio do salão Com a morena do treino até o chão Com a tragédia, coisa aconteceu O Zinhaço do Bocó Começou, olha o telinho no meio do salão Com a morena do pino até o chão Com a tragédia, coisa aconteceu O zinhaço do réi, começou O zinhaço do réi, ai Quebrou o zinhaço do réi Quebrou o zinhaço do réi Galera de alto longa O zinhaço do réi Quebrou o zinhaço do réi Quebrou o zinhaço do réi Quebrou o zinhaço do réi Vai, vai, vai Eita, lá para de forrar Assim, ó O zinhaço do réi Quebrou o zinhaço do réi Quebrou o zinhaço do réi Quebrou o zinhaço do réi Olha o velhinho no meio do salão Com a morena do pino até o chão Com a tragédia, coisa aconteceu O zinhaço do réi, começou Olha o velhinho no meio do salão Com a morena do pino até o chão Galera do canto do pau até a cor O zinhaço do réi Quebrou o zinhaço do réi Quebrou o zinhaço do réi Quebrou o zinhaço do réi Olha que o réi tá bom O réi tá bom O réi tá bom Olha que o réi tá bom O réi tá bom Olha o cingado da banda Vai O réi tá bom Bora balançando a pegada Vai Bora balançar Bora balançar Olha que a tampa levantada Mulher dançando piseiro Eu venho aqui Com o menino de jantelo A tampa levantada Mulher dançando piseiro Eu venho aqui Com o menino de jantelo Picanha tá no ponto Cerveja bem relada Quero saber de nada Hoje eu tô de voga Picanha tá no ponto Cerveja bem relada Olha o caqueado Olha o caqueado Hoje eu tô de voga 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 Não tô nem aí Olha aqui Hoje eu tô de voga Hoje eu tô de voga Não tô nem aí Só tô virando piseiro Hoje eu tô de voga Hoje eu tô de voga Não tô nem aí Só tô virando piseiro Tá rua cedera gravando Tudo ao vivo Ai, ai, ai Olha que a tampa levantada Mulher dançando piseiro Eu venho aqui Com o menino de jantelo A tampa levantada Mulher dançando piseiro Olha a picanha tá no ponto Cerveja bem relada Quero saber de nada Hoje eu tô de voga Cerveja bem relada Bora, 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 bora Olha aqui Hoje eu tô de voga Hoje eu tô de voga Vai, 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 vai E eu tô de voga Assim, ó Olha aqui Hoje eu tô de voga Hoje eu tô de voga Não tô nem aí Só tô virando piseiro E hoje eu tô de voga Hoje eu tô de voga Não tô nem aí Só tô virando piseiro Só tô virando piseiro Olha a pegada do swing Bora balançar Bora balançar Ela bate o pulpo, pulpo, pulpo Quando o pulpo, 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 pulpo Ela bate o pulpo, pulpo, pulpo Quando o pulpo, 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 pulpo, pulpo Bora balançar Aí, no mar dos teclados, o repertório mais atualizado aqui, ó Chama! Essa filha é um tesouro, um mundo de ouro, um tesouro de milagre Ela vem, sabe que é só, talvez traga fogo, capaz que vira e se joga também Aí, eu tento, toda essa riqueira, joga na massa, joga no mundo, ele é calhete Eu te morro, eu tô mais devagar, prepara, vem, 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 vem Ela bate o bumbum no bumbum, ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater o bumbum, quando o bumbum bater o bumbum Quando o bumbum bater o bumbum É pra dançar, é pra curtir Chama! 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 Ch Hoje vai chamar noнутьuinha, vai Hoje a garça vai perder a linguagem, vai Hoje vai ficar z attachada Vai pra encontrinha inteiro Vai prowadesidetum e mexa rapa Vem eixa raiminhou, mexa rapa Vem eixa raiminhou, mexa rapa Deixa raiminhou lá É por na naiva tylko ser trago Vem eixa raiminhou lá Se passa raiminhou, mexa rapa Deixa raiminhou lá Veja raiminhou lá Deixa raiminhou, mexe rapa Cait na naiva точно era toksu Veja raiminhou lá É por naivaaphorि locksuza toutT懈 Choribame Eita, lá fora de forró Chama, chama Chegando mais sucesso, Iramados Ceglados Ao vivo, chamando a pegada Vem comigo, senhor Vai, vai Balança São Pedro Sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Sem duvidar eu mostro pra você E além de carinhos na cama Eu sei te dar prazer Eu vou pegar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba Quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Pra que a nossa vai me combina Tu tá ligado que não pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Pra que a nossa vai me combina Tu tá ligado que não pode ser só minha Sucesso do playboy Eu gosto pra você E além de carinhoso Alô meu parceiro, Anderson Eu vou pegar o seu pescoço devagar Eu vou pegar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna Já que a nossa vai me combina Tu tá ligado que não pode ser só minha Eu vou pegar o seu pescoço devagar Paradinha aqui e já a gente volta Viu galera Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Detrás toda beleza Eu nem sei porquê Então me dá atenção Então escuta o que eu vou dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai é lagueiro Minha dança grossa Eu não sou doutor Nem tão fofinheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cabelo é um dinheiro Ela escorona o meu peito E dizem vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e dinheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Eu só quero você Eita borrosa Grava a dar no CD Fora a balança Assim ó Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Detrás toda beleza Eu nem sei porquê Então me dá atenção Então escuta o que eu vou dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça Meu pai é vaqueiro Minha dança grossa Eu não sou doutor Nem tão fofinheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cabelo é um dinheiro Ela escorona o meu peito E diz vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e dinheiro Ele é fazendeiro Eu só querendo você Eu só quero você Só quero você Eu só quero você Ela escorona o meu peito E diz vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e dinheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Ele... Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Ei, tá com a roça Tá rolando o CD ao vivo Gravando tudo ao vivo Bora balançar Vem do bem assim, ó Chama Uai Assim, ó Quero sentir de novo O calor do seu corpo Colado no meu Aquele beijo safado Que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume Que você usava Tô se cavando Antu, antu Ficou impregnado Dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber para chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa a ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Outro no meu lugar Eu vou beber para chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa a ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Outro no meu lugar Bora balançar Vai, vai É o repertório mais atualizado Vem aí Assim, ó Vai, vai Sinto saudade até do cheiro Daquele perfume Que você usava Tô se cavando Antu, antu Ficou impregnado Dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber para chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa a ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Outro no meu lugar Eu vou beber para chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa a ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Outro no meu lugar Vai, vai, vai Olha, pega, dói o swing Eu segui matriculado Bora balançar Bora balançar Eita porrazão Chama na bola Chama na bola Bora para o meu vaqueiro Novinha Você vai sair com quem? Novinha Você vai sair com quem? Ela me quis Sai pra lá pé de cana Eu só saio de vincenho Ela me quis Sai pra lá pé de cana Eu só saio de vincenho Tira o pé do seu Eita força Bora balançar Bora balançar Vai, vai Assim, ó Novinha Você vai sair com quem? Novinha Novinha Você vai sair com quem? Ela me quis Sai pra lá pé de cana Eu só saio de vincenho Ela me quis Sai pra lá pé de cana Eu só saio de vincenho Novinha 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 De lhe vermelho De lhe pergador Novinha Novinha De lhe vermelho De lhe pergador Novinha Ai, se eu te pego Eu te dou, meu amor Novinha Olha, Novinha Ai, se eu te pego Eu te dou, meu amor Novinha Não tem o Lange Obe Nem o Lange Novinha Novinha Não tem o Lange Obe Nem o Lange Novinha 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 Ai, se eu te pego Ah, ah, ah Novinha Ai, se eu te pego Ah, ah, ah Eita, moça Balança São Pedro Alegria tá aqui com todos vocês, Naciró Uai, uai, uai Bora balançar, bora balançar Chama na bota, chama na bota Bora, mais um Ai, meu Deus Galera da Cor Produções de Mereditino Foi numa festa de galho E essa cena bela Com a dúvida famosa Escapou pela canzela O padrão chegou a queiro Fute logo a sua sela Bota o cavalo da pê Segure no rabo dela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Vinha do Rio Amarela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Vinha do Rio Amarela Vai descendo Vai descendo, vai trabalhar Vai descendo, vai trabalhar É a prega da mais segura do meu Que aí Ai, meu Deus Tá você gravando tudo ao vivo Vinha do Rio Amarela Vai descendo, vai trabalhar Vai descendo, vai trabalhar Chama na bota Chama na bota Bora, mais uma Bora, mais uma Vinha Faz comigo no final de semana Tenho uma cabana Presa ao meu abraço Até do vinte e segunda-feira Você ainda é queira Dormir no dos Brás Até do vinte e segunda-feira Você ainda é queira Dormir no dos Brás Se dá meu gosto Se aquece meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível, quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se ouvir o sim Você será pra mim eternamente amada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Como um geólogo do seu coração Desde que eu dei seu corpo sem réu Me conheço do quarto do mar Eu faço o pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de aberto Do seu alfabeto eu vou doar ao Z Ainda tem certeza que eu só conto Quando o marco aponto o seu ponto G Ainda tem certeza que eu só conto Quando o marco aponto o seu ponto G Fui correndo a maqueigada e vitória do Santantão Ao meio a galeta e tá no cabelão Amor a primeira vista, coração pra coração Quando a festa se acabou Ela disse agora eu vou fazer amor no caminhão É dentro do caminhão É dentro do caminhão Porque bater de baquete não tem cano É dentro do caminhão É dentro do caminhão É dentro do caminhão Ela foi pra conhecer meu carro e minha mansão Quando o pé descer acabou Ela disse agora eu vou fazer amor no caminhão É dentro do caminhão É dentro do caminhão Porque bater de baquete não tem cano e nem colchão É dentro do caminhão Ai, ai, ai Os cavalos rirreando E a gente trabalhando Tendo saco de razão Bora balançar, bora balançar Uai, uai, uai Eita, borrazão Bora, torino e sucesso assim E a senhora, bora Abre o cabareque Eu tô doida pra beber Tô doida pra beber Tô doida pra beber Abre o cabareque Eu tô doida pra beber Tô doida pra beber Tô doida pra beber Ei, que ela fala de forró Chame meu mar Hoje eu vou lavar a burra E o briseiro vai ser grande Hoje eu não sou a mulher Hoje eu sou a amante Que as vizinhas encostadas Vão com medo em minha mão E as safadas encubadas Vão levar muita pressão Hoje eu vou pular essa cama Vão beber me divertir Eu vou tomar cerveja Aumenta o som que eu quero ouvir Abre o cabareque Eu tô doida pra beber Tô doida pra beber Tô doida pra beber Abre o cabareque Eu tô doida pra beber Tô doida pra beber Tô doida pra beber Eita, borrazão Bora balançar, bora balançar Hoje eu vou lavar a burra E o briseiro vai ser grande Hoje eu não sou a mulher Hoje eu sou a amante E as vizinhas encostadas Vão com medo em minha mão E as safadas encubadas Vão levar muita pressão Hoje eu vou pular essa cama Vão beber me divertir Eu vou tomar cerveja Aumenta o som que eu quero ouvir Abre o cabareque Eu tô doida pra beber Tô doida pra beber Tô doida pra beber Abre o cabareque Eu tô doida pra beber Tô doida pra beber Tô doida pra beber Eita, borrazão Raibão, viu? Bora balançar Alô, seu Rio da Cruz Aquele abraço Que eu rei Chama, 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 vai É tiqui-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li- Porrasão? Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu vou Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu vou Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu vou Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu vou Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu vou Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu vou Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu vou Agradecer a presença de toda essa galera maravilhosa Então aqui galera show de bola aí com a gente A gente só tem que agradecer o carinho Meu parceiro das lãs A galera quer mexer Bota babuê Bota babuê Bota babuê Bota babuê Galera da barroca dos lares Olha a pegada do swing Essa menina é safada demais Eu bota na frente Essa menina é safada demais Essa menina é safada demais Eu bota na frente Ela quer atrás Essa menina é safada demais Eu bota na frente Chegando pra aprender Bota no moleque Só pra você ver Chegando pra perto Pra aprender Bota no moleque Só pra você ver Bate, bate, bate no moleque Bate, bate, bate no moleque Bate, bate, bate no moleque Meu parceiro Anderson Alô Chico Gago Mercadoria Bora balançar, bora balançar Vinha, bora família Olha a pegada do swing Tá lança de gravando tudo ao vivo Você que não vai lá no meu capô com você vai ficar louca Louca de prazer, o choro vai comer Se eu te pegar na minha cama eu vou te arrepiar Bora se acabar, que fogo não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se rolar Bora, 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 bora Se acabar, neném Só no rádio rolar E no bem, bem, bem Vou deixar minha marca Uh, 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 no seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar negro Digar o que sente Essa noite vai Ficar em nossas mentes Eita, foda Que o rádio rolar Daqui a pouco você não fica louca Louca de prazer O couro vai comer Se eu te pegar na minha cama eu vou te arrepiar Bora se acabar Que fogo não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se rolar Bora, 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 bora Se acabar, neném Só no rádio rolar E no bem, bem, bem Pode deixar minha marca Uh, 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 no seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar negro Digar o que sente Nessa noite vai Ficar em nossas mentes Eita, foda Bora, 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 bora Assim, ó Vai, vai, vai Assim, ó Eita, foda Indiferentão Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferentão Estranho Assim, ó Vai, vai O meu cavalo é estranho Meu chapéu é estranho Minha roupa é estranho Minha roupa é estranho Minha saída é estranho Minha pulgada é estranho Minha carreira é estranho O play vai rolar Vai, vai, vai Indiferentão Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferentão Estranho Toda vaquejada Meu paritão é estranho O médio é estranho O grau é estranho Estourar O volume é estranho Minha namorada é estranho Todo final de semana Ela tem seu barra Vai, vai, vai Indiferentão Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferentão Estranho Toda vaquejada eu ganho Minha vida é estranha Minha vida é estranha Minha vida é estranho Quem quiser pode falar Alô, tratador Põe aí os garrafos Hoje tem vaquejada Eu vou pra ganhar Vai, vai, vai Indiferentão Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferentão Estranho Toda vaquejada eu ganho Chama na bota Chama na bota Eita, corrosão Bola mais um Bola mais um Balança, balança Vai, vai Assim, ó Vou sair da cidade Pra morar no mato Trocar o tchum tchum Pelo cheiro do gado Minha casa na praia Eu vou botar na venda Meu escritório agora Vai ser na fazenda Usar chapéu, tinta Peneirão, jimão Trocaram meu piano Por um violão Dançavam rodolado Bebendo cansaço Acordaram agarrado Com a vaqueira massa Eu vou pra maqueigada Vão virar paz inteiro Selado no cavalo Essa é minha vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra maqueigada Disputar Eu vou pra maqueigada Vão virar paz inteiro Selado no cavalo Bora! Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra maqueigada Eu vou botar emporo no céu Eita, moça! Chama na bota Chama na bota, senhora! Uai! Uai! Vou sair da cidade Pra morar no mato Trocar o tchum tchum Pelo cheiro do gado Minha casa na praia Eu vou botar na venda Meu escritório agora Vai ser na fazenda Usar chapéu, tinta Peneirão, jimão Trocaram meu piano Por um violão Dança porromo ao lado Bebendo cachaça Agora era agarrado Pra maqueira massa Eu vou pra maqueigada Vou virar paz inteiro Selado no cavalo Essa é minha vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra maqueigada Eu vou botar emporo no chão Eu vou pra maqueigada Selado no cavalo Essa é minha vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra maqueigada Eu vou botar emporo no chão Eita borrozão Chama na bota Chama na bota Marzão, vinha Vinha Essa aqui é sucesso E o Iriamaro seca Ei, sucesso Em frente ao espelho Eu ensaiei Com uma forma discreta De dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão discreto Com você Vai imaginar sua reação Segurando a minha mão Com sorriso vai olhar pra mim Porque toca seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixe a sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso O resto eu vou lá atrás Deixe a sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso O resto eu vou lá atrás Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou te dizer Que tal eu e você morando juntos Mas o amor é de você, bora balançar Já tá pronta, só volta a mó brilhar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar o nosso amor Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer a cama de casal Turma e de consciência nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer a cama de casal Turma e de consciência nós dois O luxo a gente deixa pra depois Assim ó Ô, paixão Assim ó Vem comigo, assim ó Darla Serena gravando ao vivo, assim ó Fala, seu meu Piauí Que amor existia, eu já sabia onde eu queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto dia ter Um amor como você Pra toda a vida ser a sua companhia Outra verdade, sua verdade Junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não teria agonia de estar Madruga, nada frio, só lá te esperar De noite, de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse, um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu domínio comeu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A volta que você me faz Vai! Sucesso Ô, paixão Bora, mais uma Sucesso estourado em todo o Brasil Vai! Vai! Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando tá com o seu darudinho no mundo Passar é tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda, bela Já faz tempo Oh, minha linda, cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh, minha linda, bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh, minha linda, cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando tá com o seu darudinho no mundo Passar é tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh, minha linda, bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh, minha linda, cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh, minha linda, cinderela Oh, minha linda, cinderela Oh, minha linda, cinderela É sucesso, meu bandão Oh, minha linda, cinderela Oh, minha linda, cinderela Bora balançar Bora balançar com a pegada essa Iramado Ceglados Chama na pegada Eita, negócio bom Tá bom, deixa eu só quem tá aqui mesmo pra ver Mais sucesso pra toda essa galera Forrozeiro Iramado Ceglados Ao vivo Fazendo a decadência Bora balançar, bora balançar A pegada mais segura do meu Piauí Segura na pegada, senhor Eita, negócio bom Tá bom mais uma vez agradecer Ainda pro meu parceiro Chico Gago e meu parceiro Anderson Bora balançar Graba o Darlon CDs Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar um ala no bar Afogar as vagas e depois embriagar Ah, sei lá Uma suíte para poder relançar Cama redonda para nem namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Me chamem pra namorar Sacode o seu povo saliente Me leve pra dançar Me chamem pra namorar Ser esse amor eternamente Eita, negócio bom Vai, vai Me chamem pra dançar Vem lá Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar um ala no bar Afogar as vagas e depois embriagar Ah, sei lá Uma suíte para poder relançar Cama redonda para nem namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Me chamem pra namorar Sacode o seu povo saliente Me leve pra dançar Me chamem pra namorar Ser esse amor eternamente Me leve pra dançar Me chamem pra namorar Sacode o seu povo saliente Me leve pra dançar Me chamem pra namorar Ser esse amor eternamente Ai, papá Assim, ó Vinha Bora mais uma, bora mais uma Me chamem pra namorar Me chamem pra namorar